É isso aí galera, hoje dia 16 do 7 de 2020 foi lançado no canal oficial da Konami o trailer de revelação do jogo eFootball PES 2021 E eu vou fazer hoje aqui um react para ver todas as novidades né Ontem já foi lançado um teaser né do PES 2022, inclusive tá piscando aqui no card junto com o meu vídeo de emoções em PES 2020 que eu soltei hoje Eu não tava esperando que esse trailer de PES 2021 ia sair também no dia seguinte lá do teaser que teve ontem né Então eu soltei um vídeo de PES hoje, passou uma hora, saiu o trailer do PES 2021 Então hoje eu vou trazer pra vocês um react desse aí, desse trailer do PES 2021 Todo mundo sabe que vai ser uma atualização né do PES 2020, mas vamos ver quais são as atualizações que vai ter na parada, beleza? Vamos lá então, tá aí captura de tela, tá aí ó, eFootball PES 2021 Season Update, Official Review Trailer né, o trailer de revelação Vamos ver então, são dois minutinhos, vamos ver qual que é desse trailer do PES 2021 É isso aí galera, vamos lá então, começou aqui, vamos ver qual que é da bagaça aí Vou tirar a música né, obviamente, eu estou ouvindo a música, mas vou tirar pra vocês porque obviamente deve ter direito autoral Já começou com um lapulga Ah, aquele gol, aquele golaço que ele meteu né Ah, putz, ó, vou até pausar já pra falar o que vai acontecer aqui né mano No PES 2019 tivemos o Beckham né, com várias versões do Beckham né No PES 2020 agora teve o Ronaldinho, lembra que teve várias versões do Ronaldinho e tal E agora que acho que nesse ano aqui já vai ter o Messi, esse Messi mais novo aí né, vai ter uma versão do Messi mais novo Tá aí ó É realmente o gráfico que tá mostrando ali já é o mesmo, é realmente o PES 2020 que a gente tá vendo aqui né Exatamente, o Iconic Moment, pra começar né, na verdade é um Iconic Moment né O Iconic Moment que chegou no PES 2020 agora né E eles já estão logo de cara divulgando o Iconic Moment, só que do Messi né, é o primeiro de cara que ainda tá jogando né Porque normalmente tinha Iconic de Legend né Não que o Messi não seja uma lenda, mas o Iconic Moment do Messi vai estar disponível no PES 2021 aí Uma merda né, porque vai ter que comprar com moeda MyClub É tipo, é legal porque é o Messi, mas vai continuar na mesma né Outro Beckham, mais um Beckham Dennis Beckham Dennis Beckham É, os caras começaram anunciando o Iconic Moment no trailer aí, isso aí eu já achei meio triste, mas beleza Oliver Kahn São até agora só legends que tinham no jogo, tirando o Messi né Ah, Cristiano Ronaldo, da hora mano Da hora Da hora porque é o Cristiano Ronaldo, não porque é da hora o Iconic Moment né Porque é o Cristiano Ronaldo, legal Jogadores em atividade também terão Iconic Moment no PES 2021 né Vamos ver aí ó Mas como vocês podem ver, a jogabilidade é a mesma né Até agora não teve atualidade Olha, que legal Outra coisa mano Outra coisa, vamos parar aqui pra falar Primeiro o uniforme da Juventus e tal Como não foi anunciado ainda o uniforme da Juventus, o novo né Eu acho que não foi anunciado Por isso que não tá no trailer ainda Mas obviamente estará atualizado, como vocês podem ver aí o Piquet O uniforme novo do Barça Já vai estar no jogo O da Juventus também Agora isso aqui é a parte mais legal ó O Guardiola, o Lampard, o Giggs São legends do jogo que Vão ser transformados mais legends aí em técnicos Já tem no PES 2020 né Tem o Maradona né Acho que tem o Maradona Mas tem o Romário e o Zico, certeza né Que são técnicos que dá pra você usar na Master League e tal Mas foram mais adicionados aí o Guardiola O Guardiola é bem legal né Nova comemoração do Griezmann Vamos ver se é alguma coisa não Até agora nada de novo, tá ligado Vamos ver Então o Messi aí, o mesmo Messi do PES 2020 Mesmo gráfico Mesma face no caso Os mesmos parceiros né Do outro jogo Tirando a Inter de Milão e o Milan né Vocês viram que não teve nada de Inter de Milão e Milan Acabou o trailer, que bosta Não teve nada de Inter de Milão e Milan Porque eles não vão ser mais parceiros né Vai ser genérico a Inter de Milão e o Milan Teve alguma treta lá Enfim, tá aí Season Update Vamos ver se vai aparecer o preço cara Quero saber o preço Não, mas não Enfim, não tem o preço aqui Mas eu acho que foi anunciado o preço Cara, o que eu acho Primeiramente, antes de eu procurar o preço As informações aqui O que eu achei do trailer, tá galera É um Season Update né A gente não ia ter melhoria gráfica Mas eu tava esperando mais novidades Tá ligado A novidade ser Iconic Moments É triste demais Pô, legal Mestre, Cristiano Ronaldo agora Jogadores que estão em atividade De serem lançados Só que mano, uma coisa Iconic Moments no pé Só dá pra comprar com moeda E é difícil de tirar Mas beleza Jogadores desse nível Tem que ser mais difícil de tirar mesmo Mas tinha que ter a possibilidade De você tirar com moedas do jogo também né E não é possível Só com a moeda MyClub Ah, mas dá pra ganhar a moeda MyClub Jogando o Mesh Day É difícil Muito difícil Chato pra caramba também né E pelo jeito vai continuar a mesma coisa Vai continuar exatamente igual Então isso Esse trailer na verdade Me desanimou muito Legal O Guardiola O Lampard E o Giggs como técnico Mas mano Nada demais também né E tem isso aqui Tô no site oficial do Playstation EFootballPES 2021 Update da Barcelona Edition Deve ser uma versão um pouquinho mais cara Mas 199 reais Isso aqui mano Não dá Tema de menu E o Messi de empréstimo Tá ligado Compreensão Jogador da série histórica Uniforme Algum É tem um bônus de 3 É deve ser uma versão mais cara Essa aqui tá galera Mas 200 reais Eu acho que não vale a pena Tá Não tô Não tá tendo mudanças Tá ligado Não tem mudança A parada Tá ligado Não tem mudança Vai ser o PES O PES 2020 E 2020 verde Tá ligado E isso não Não tá tão legal mano Vamos ver se eu acho mais valores aqui 200 reais É triste demais Mano Triste demais Apareceu outra aqui Versão do Manchester United Tá galera Aí ó 200 reais Também na PSN Tá galera Vamos ver se eu acho na Xbox Live Aqui na Xbox Live Temos aqui a versão Do jogo normal Tá galera Aqui ó Pre-order EFootballPES 2021 Season Update Tá ligado Standard Edition Então essa aqui é a versão normal Por 179 Tá galera É mais barato Do que os jogos O PES tava lançando A 200 reais 250 né É mais barato Mas mano 20 reais O dólar tá muito alto Temos que levar isso em consideração Mas mano É muito caro Por nada Por atualização De elenco Tá ligado Tá muito caro Galera 179 No Play lá Tá 199 Aquela versão Talvez vale até mais a pena Aquela versão do Barcelona De 199 Mas 179 É caro mano Aqui ó Triste demais mano A versão Vem um mestre de empréstimo Também As Club Edition Que a gente acabou de ver Lá do Barcelona O conteúdo da pré-venda Pode ser alterado Tal Três bilhetes de contrato Empresário prêmio Por dez semanas Duas mil moedas Nessa pré-venda Eu tô chateado Com o que eu tô vendo aqui hoje De verdade mesmo Eu tô chateado É isso aí galera Estou aqui na Steam agora Vamos dar uma olhada aqui ó EFootball PES 2021 Pra quem tem o PES 2020 Pelo que eu tô percebendo Tá galera Vai ter Um desconto a mais Tá Mas pelo que eu entendi Apenas essa versão do Barcelona Essas versões aqui De clube Na Steam tá 99 reais Aí é um preço mais em conta Mas ainda assim Achei meio caro Acho que realmente na Steam É o valor mais Devia ser isso aqui Tá ligado 99 acho que é o limite Pra mim Do preço que devia ser A parada E 119 a versão do Barcelona Mas estão dizendo Mas estão dizendo que vai ter Um 20% de desconto Tá Na versão Então se são 199 lá no Play 20% de desconto São 40 reais Vai ficar por 160 Vamos supor que a gente Vai ter que pagar 160 reais Ainda é caro Tá galera Ainda é caro 160 reais Por isso que eles apresentaram Não vale Não vale de verdade Eu tô chateado Achei que ia ser diferente Eu achei que os caras Iam fazer um bagulho Mais barato Infelizmente Aqui pro Brasil Tá foda a parada É isso aí Esse é o trailer E as considerações Sobre o PES 2021 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não dá dislike no vídeo Que eu não tenho culpa Beleza?